Já no centro costas, eu fiz outro tipo de acabamento. Juntei os tecidos costas, alinhando as marcações com alfinetes. Depois, eu coloquei outros alfinetes mais afastados. E aí, eu retiro os primeiros alfinetes pra costurar nas marcações. Gente, eu faço assim porque eu tenho agonia se as marcações não ficam bem alinhadas. É quase um toque. Mas, faça do jeito que você achar mais fácil pra você. Eu também posicionei as pences da cintura, uma pra baixo e outra pra cima, pra elas ficarem bem alinhadas. E aí, é só costurar nas marcações. Depois de costurar, fiz o acabamento diferente do ombro. Virei as margens pra dentro e alinhavei. Agora, é só costurar na beirada da margem. Veja como a costura das pences ficam bem alinhadas quando são colocadas uma pra cima e outra pra baixo. Esse é um acabamento que a costura fica aparente do lado direito. Então, tem que levar isso em consideração na escolha da linha, porque ela vai ficar destacada. E aí, é só fazer... Obrigado.